Ônibus tomba na BR-060, deixando 16 feridos entre Cesarina e Indiara, Goiás, agora no canal Leandro Ferreira. Um ônibus rodoviário tombou na manhã desta quarta-feira, dia 20 de abril, quando trafegava pela BR-060 entre os municípios de Cesarina e Indiara, deixando 16 feridos, como informou a Polícia Rodoviária Federal. De acordo com a corporação, o motorista teria perdido o controle da direção, tombando o coletivo no canteiro central da rodovia. No ônibus, seguia 22 passageiros, e ao menos 16 ficaram feridos e foram atendidos pelo Corpo de Bombeiros de Goiás e por agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU. Os passageiros deixaram a região de Padre Bernardo para solucionar problemas de documentação fundiária em Rio Verde. O Corpo de Bombeiros de Goiás informou que cerca de 11 pessoas tiveram escoriações e três delas foram atendidas e encaminhadas para a Unidade de Saúde de Indiara. Informações da unidade médica indicam que uma idosa de 60 anos sofreu traumatismo crâniano e os outros envolvidos tiveram ferimentos leves. Com informações do Corpo de Bombeiros de Goiás e Polícia Rodoviária Federal, Leandro Ferreira, para o canal Leandro Ferreira. Com informações do Corpo de Bombeiros de Goiás e Polícia Rodoviária.